Já tem tudo no duplo sentido, imagina agora... Enfim... Galera, vamos jogar uma partida Gamers Club. Tô aqui com o KOV, né? Nosso comentarista favorito. Depois de BCZ, Guizão, Chester... Brincadeira. Então, temos aqui o KOV e meus subscribers. Tô com o estilo... Estilzeira. Estou aqui com o Razer. E estou aqui com o Diego Souza. É, são três, foda-me. Esse cara não tá miado. Miado. Mano, não tem como, eu nunca perdi. Samurai, maluco. Pode pedir TR? Eu gosto de TR nesse mapa. Maluco. Vamos esperar. Tá, tá. Vamos CT, mas... Eu queria o TR, mesmo. Não tô fácil. Não for no que tá bom, velho. Depois daquela adianta. O overpass tá bom. Boa nipe. Onde é que você vai jogar, KOV? Tapete. Eu vou P. Vambora. Ficar longe do KOV, né? Gostei desse. GAPA! Faz muito tempo que eu não jogo esse. Que isso, cara. É igual andar de bicicleta. Ninguém corredor. Tapete full. Tudo tapete. Nossa. Aprazada. Que isso? Tá. Sai no tapete. Porra. Vai se f***. Como sou chato. Não tem mais o quartinho escuro, porra. golpesar com empate. Não tem mais... Não tem mais o maior preço do que. Tentando ver Tô dando a volta Tive que fazer Cara, eu queria aquela scout, mano Deny Plantando Nossa Mano, esse negócio da CZ recompensar só com 100 É muito bizarro, cara 100 dólares é muitíssimo Também que o Bidon tava na minha tela, mano Peguei o cara de costas e me matei Faz um stack B aí Faz só o Calvi Corre no meio Passa no meio em direção ao tapeixo, Calvi Só pra mostrar que você tá lá Raja, Raja, Raja Tem um pezinho aqui, ó Stil Tem um pezinho aqui Muita grada aqui Tô vendo nada É, vai ser A, meu Mas fica aí Opa, Colotof Tem, 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 tem banana Passa ali Deixa eu passar Não conseguiu te ajudar ainda Dois Ah, tem Não Aí, B2T, B2T Vou deixar o cara passar pra achar que tá livre Até me adoro Valeu, valeu Pinei muito nele Você tem um tiro só Ai, eu não aqueci, né, mano Fica foda Pesado Eu não aqueço há dois meses, rapaz Ai, ai, ai Ahn Vou jogar de mag, velho Acho uma boa Finei Brabo, né, guys Porque você vai jogar até as 21 horas Hoje tem final da Liga Gamers Club Da Liga Amadora E da Liga Principal Da Liga Gamers Club Então eu vou ficar Na função pra assistir Essa Liga Eu não vou ficar fazendo o mesmo tempo Transmissão Tem aqui Banguei uma por cima aqui Calve fez eco? Não Smokei pra gente não te ajudar Vou mandar por cima MF tem um Tô sem life aqui agora Pega um pezinho aqui, Rizzo Fica aqui em cima Vou pegar a informação Parece livre aqui agora Vou pra lá Feito, tenho Veio C4 pra meio Boa Outro meio Nice Boa Tem peito, fecho Boa Ai, tá Tchau, pego ganho Boa, clã Eu quero alvo, quero alvo, quero alvo Fakes Ah, tá de sacanagem Cadê, cadê, thanks Obrigado Me stiquei pra pegar ela Não deu No capa Capo, no capo Por que eu não escolhi ser um player profissional? Vai piscar? Vai piscar? Tipo, na época que eu desisti de ser um profissional, de tentar ser profissional, era que não tinha ninguém narrando, cara, ninguém tava narrando CSGO, só o Fallen Então, eu achei que seria uma forma melhor de ajudar o cenário a crescer, abdicando, abrindo mão de ser um jogador profissional para transmitir as partidas, porque é muito importante, a transmissão é fundamental para o crescimento do jogo Um meio É, roxaram o campanário Tinha dois O volume é nosso Dois campanários e campanários Ai, laguei aqui, velho Campanário Eu não consigo Ai, velho Eu não consigo ficar falando zoando Laguei aqui Tava dentro do tapete, sem bala Nossa, caralho, vem pelo rato, hein Pode taxicópio Aí, meio Boa Alpe, campanário Corre, já Agora que nós brilha Agora que nós brilha Agora que nós se consagra Vamos, Nus Tá pegando o gol ali, Diego? Beleza Ou quer pegar Pega o pé Pega o pé Pega o pé Pega o pé Só vê, eu sou ruim demais Se você Arrumar nada é caralho Passou B Vários B. Vários B. Mais um monte. Olha só as assistências aí. Agora alguém vota pra A porque pode ser fake. Fake. MF, MF, MF. Droga é alto. MF. 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 O cara pode entrar no meio, guys. Corredor é nosso, mas de resto... Ele tá na casinha até. Eita, viu? Ah, eu tô no meio, cara. Eu tô no meio, por favor. Eu pego, eu pego. Ai ai. Pegou. Dois reais. Esqueci meu convite pra narrar CS em emissora de TV. Eu narro pelo spot interativo, cara. Eu narro pelo spot interativo ali. Você já passou em uma rede TV ex-globo? Se eu passei em uma rede TV ex-globo? Se eu passei em uma rede TV ex-globo? Não sei o que você tá querendo dizer com isso, né? Obrigado. Tô só me fudinhando aqui até agora. Peguei cá, ó. Peguei cá, ó. Take a nice. Esse viste. Pode ser. Estamos com umatanho reche . Eles tocaram pra lá, Raizo. Tem várias pra entrar no meio Entrou no meio Mais um meio, comeu pro Xuxa. Dois meio, então. Os dois Xuxa. Tapete. Peguei Xuxa. Chegando. Tapete e uma areia. Eu acho isso. Tapete atrasado, peguei C4. Tá no ar já. Tá, mirando Xuxa. Mirando tapete. Cadê a W, Calvi? Nice! Fiz uma, finalmente. Ela não quer sair de mim não, Calvi. Não. Já respondi porque que eu não vou ser profissional, cara. A moto me perguntou duas vezes a mesma coisa. Tem um aqui que eu... Dá um penomato que digo. Aqui, aqui, aqui. Parece que tá livre aqui a B agora. O campo aí já tem. Eu cheguei lá. C very well. Vem, dá um pêzinho aqui em cima? Ver se consegue ver. Vê se consegue ver. Vê se consegue ver em cima daquele smoke. Um pezinho. Dá pra ver uma coisa? Não. Tá bom. Pegando meio Campanário Tapete passou, tapete passou Campanário queimando Tapete, need help Morto, morto Dropei alvo no cemitério, ta Uhum Tapete livre Ele tava no campanário, acho que ele ta no quartinho O podre ta meio O podre ta meio já O podre tem qualquer lugar, se esconde na lia Pega c... WP E ae Kondr Salve mano, beleza Por que você e não vou jogar profissional Everymente Deprendiu Por que eu não vou jogar profissional Eu acabei de responder Eu acabei de respondida Eu acabei deонando O sonho de ser um jogador profissional Pra poder virar narrador Porque não tinha ninguém fazendo narração no Brasil E era uma forma que eu precisava Que eu podia ajudar mais o cenário brasileiro Do que... Do que ser um jogador, tá ligado? Jogador tinha vários, todo mundo queria jogar Ninguém queria narrar, então eu fui lá e fiz isso Explicando mais uma vez Easy peasy, guys Tô achando fácil também Tudo certo, Kudry Salve, vidão, sou seu fã Nós, Guilherme Onde podemos acompanhar, assim, nas A Liga GC No YouTube da Gamers Club, cara Tem alguém aí? Não, sei Quer que eu segure uma flecha pra você? Vai, vai, manda, manda Mangalo, nossa, errei, peraí, mangalo, olha Não, pra você não C4MF, C4MF Seja e premium Não foi isso Boa Pega aí, cuzão E precisa de um drop, por favor Eu drop, eu drop, eu drop É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Tchau Tchau Salve, salve, vidão Oi Você joga em 16x9 e o 4x4MF 16x9, cara Eu sou homem Manguei bem É troco Morre Tô aqui na frente Eita, pô, não tem TK aqui não? Não Não Sabia não Lembrei, isso é Bandit Groundtree Shoot everything that moves Calma Ai, ai Me dá uma salve, 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 Thiago Rodrigues Valeu, mano Tá acompanhando aí É... Galera, vai ter sorteio de uma faca Não essa aqui, essa aqui é minha Essa aqui é minha, tá? Tira o olho Vai ter uma faca de subscribers Uma flip pra quando tiver 250 Mas vai ter sorteio hoje pros subscribers, cara De um roupão da Gamer Brand Cara, que não conhece a Gamer Brand É uma loja aí bem bacana Com alguns equipamentos de... Algum equipamentos não Mas umas roupas, vestuário gamer assim, bem legal Se pô, cara, pô, que lua banana Não sei o que é Então, meio Ah, hum, Xuxa Tapete, tapete da Xuxa Ah, eu ia me esconder na hora, velho E aí, cara Mac, Mac, sei lá Como é que eu te chamo? Não sei Gamer Brand é do L e da Ingrid Isso mesmo, Brown Vamos solicitar um cupom deles 50 reais de desconto no meu produto, velho Aí o cara que vem Cê tem poucos dias pra participar Pra utilizar São 30 dias pra comprar Mas aí ele vai ter um desconto bacana Perdi o celular Como eu vou logar na Steam? Mano, liga pro Gabe, velho Eu acreditei até o último momento Ele ajuda Cara, ficou menos 95 Mas quero entregar a tática, né, guys? Vou quebrar Cadê aquela Tectect desumilde, Razor? Próxima round Quase que eu comprei aqui Vou arranhar Jogo de ninguém hoje, cara Hoje vai ser só Assistindo, velho C4 que é o MF Não é isso, Tectect 방ar aqui curta Uma POPzinha Aqui, ó Bora Pop horrorosa 一下 top Err E o corpo tá morto Não, 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 não Ah não Não estou Tentar, não Passou Tem um corredor Não ta muito mais bom C4BF C4BF Tem um turno B Eu acho Ele é o ultimo, já tomou tiro pra caramba Voltou meio eu acho Esse ultimo aqui ta meio morto? Acho que sim, é bem prova que sim Boa Só precisava aquecer viu É isso C4BF Jogador Ah eu não quero salvar não Isso, bora Ah não, eu não fui nada C4BF 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 Ah não, eu não fui nada C4BF 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 Bala passou dentro do bida e pegou C4BF 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 A4B C4BF Melhor Fudeu muito Ah o que? Olha o cara em pé Puzão que ele morreu Ó, smokei, corredor Smoke da hora Coisa linda Isso da ponta Olha a escada ai Ai meu deus do céu MF Roger Roger Só pode pelo tapete Nossa, tá morto, morto, morto de vida Faco não Faco não Ai cara, sou muito bom Manda salve, salve Bruno Faco hein Já bugou o mapa com o Silvão? Isso Nice Funcruts Fio, foi tudo calculado né Eu pinei de propósito Pior que eu nem pinei tanto cara Nossa, eu não tenho útil né Você tem 4 Você tem 1, 2, 3, 4 tiros do maluco Tá? 4 tiros do maluco O maluco não morreu Aconte que é bugada Esse que é o problema Mas eu deixei o cara lesionado de propósito Para o meu companheiro Finalizar de faca É isso mesmo Olha o Calvão 9 barra 10 É rapaz Imparável Incontestável Imprestável É isso mesmo 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 Eu vou fazer a tática do feira aqui ó Ruxa o tapete Desce meio Volta pro corredor Volta pro corredor E entra B Ou não Tem xuxa aí Tem nipple eu acho Mais um Mais dois Um bombe E um em cima do Um areia e um bombe Vamo bem Vamo bem Aonde? Eu não sei Nipple eu acho Ai velho Tinha um 4 aí Eu, Caiof Ai caralho Deu ruim velho Laguei Laguei É isso Laguei Caiof Quem confia Quem confia Calvão The place Boa Caiof Pode botar na minha câmera aí Ai não plano Ai plano Ai plano Um corredor Come junto corredor Come junto corredor Vocês dois CT CT Ai Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Ele Falta um segundo Ele não tinha defuso Ele não tinha defuso Falta por um segundo Meu irmão não explodiu Sim Não foi não Foi, foram três Que coisa Aquele seco Aquele seco Quem não é Não é O que é O que é Eu concordo Sim Senhor Obrigado meu amigo Lá Achei O que é O que é O que é Achei 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 Vai Achei 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 Não, 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 não Morreste, 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 ta morto, ta morto Morreu? Só tinha um mesmo ou não? Sector clear Tô chegando, planta aqui, planta Planta aqui, planta Planta aqui, planta Ai não, Calvi Aqui, Calvi Churrasqueira, Calvi No cachão, Calvi Hehehe Sector clear Bora, Clã Quem acredita na... Una balita Eu não acredito Ainda bem que os 2 pelo menos acreditam Scout 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 pro Xuxa O 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